Mais um motociclista fica gravemente ferido em acidente de trânsito. Dessa vez, a vítima colidiu com um poste em Vazia Grande. Franciel Almeida. Um acidente grave envolvendo um motociclista aconteceu na tarde de sábado, na rua Ceará, próximo ao estacionamento Fórmula, aqui na Vinda Feb. Segundo as informações, o motociclista tinha acabado de sair da empresa que ele trabalhava. Como você pode acompanhar nas imagens de um circuito de segurança, ele vem em alta velocidade e acaba colidindo de frente com um poste. Ele foi socorrido e foi levado às pressas para a unidade de pronto atendimento. Como você pode ver, a equipe da Guarda Municipal fez o atendimento e também isolou o local. Segundo as informações, a vítima não tem passagens criminais e estava saindo do seu trabalho. Ele está em estado grave e agora está no Hospital São Mateus, na cidade de Cuiabá. As imagens Paulo Henrique, apoio técnico Jean Carlos, Franciel Almeida, para o Cadeia Neles.